A nova lei de proteção de dados. Você pode não se dar conta, mas com poucos dados é fácil fazer um raio-x da sua vida. O CPF mais um conjunto de informações, eu consigo criar uma conta no seu nome. Eu consigo ter um financiamento, obter um financiamento no seu nome. As maiores empresas atualmente nesse mercado faturam, movimentam um bilhão de reais por ano. Isso é um mercado que está em ascensão e a tecnologia não para, né? Para proteger a população nessa era tecnológica, uma lei de nome extenso, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entrará em vigor em agosto do próximo ano. Teremos uma série de condições e obrigações que deverão ser cumpridas por parte daqueles que coletarem e, por consequência, tratarem dados pessoais. O objetivo é regulamentar o uso de dados de clientes coletados por empresas públicas e privadas. Quanto mais tecnologia, maiores serão as vulnerabilidades. Portanto, nós temos que adotar recursos e esforços para tentar proteger cada vez mais os nossos dados. Basicamente, a lei coíbe o uso indiscriminado de dados pessoais informados por meio de cadastros e garante um controle de fiscalização por parte do consumidor em relação a essas informações. A discussão a respeito da privacidade é a discussão de tirar esse véu e mostra que esse sistema existe e que a gente tem que incidir sobre ele para ele ser minimamente justo. A multa para empresas que descumprirem a lei pode chegar a 50 milhões de reais. No mês que vem, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão vai discutir a fundo a nova lei num seminário em parceria com o Superior Tribunal de Justiça. Algo que é muito mais importante para nós. Ao mesmo tempo que você cria regulamentos através desta lei, você tem que ter em mente que esses regulamentos não podem e não devem impedir que o Brasil esteja num nível equilibrado de concorrência com os demais países.